Oi gente, eu sou a Elinie Borges e se você é novo no canal, muito prazer Aproveita que você tá aqui e já se inscreve, não esquece de deixar o like nesse vídeo Porque hoje eu vim trazer um tutorial topíssimo pra vocês Toda vez que eu posto um vídeo no TikTok, vocês me perguntam como que faz esse vídeo Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar o vídeo aqui pra você ver E eu vou explicar pra vocês como que esse vídeo é feito, vou mostrar no celular, como que faz tudo, tudo, tudo Pra você sair daqui já indo fazer esse vídeo Então primeiramente que você tem que ter o seu celular que vai gravar e o celular de mais uma outra pessoa Pra tocar a música, o celular ou o notebook, enfim Tá, aí no celular que tá gravando você tem que ficar muito atento porque você não pode mexer o celular Por exemplo, você coloca o celular ali no cantinho e grava a primeira parte e a segunda parte Nesse vídeo eu coloquei o celular no canto e gravei a parte com os dois virados de frente pra cadeira Que aí você faz só a parte do pé E depois os dois viram e faz a parte da mão juntos E o celular tá lá quieto e ninguém mexeu Não pode mexer no celular, gente Se você mexer, por exemplo, pra olhar se uma das partes ficou boa E botar de novo pra fazer a outra parte, o segundo vídeo Vai ficar horroroso Porque basicamente isso são dois vídeos gravados No mesmo momento, com a mesma luz, com o celular, da mesma forma E aí depois o que você faz? Você pega e junta a parte de baixo com a parte de cima do outro vídeo Explicando assim bem por cima mesmo Ou seja, tem que ser no mesmo momento Gravou a primeira parte, já pega e grava a segunda parte Agora eu vou mostrar pra vocês como que você edita no aplicativo E aí vou dividir a tela Deixa eu chegar um pouquinho pra cá porque a tela vai ficar aqui Então ó, eu uso o aplicativo Videolip Você vem aqui, clica no aplicativo Não precisa pagar nem nada Fecha isso aqui e vai lá e procura o seu vídeo Meu, ele é bem antiguinho Então deixa eu ver aqui onde que eu vou achá-lo Tá, então gente, eu abri o Videolip E vim aqui no vídeo Vou selecionar Os dois vídeos já estão separados Eles já estão separados Eles foram gravados no mesmo momento Mas eu cortei Cortei a parte que a gente tá com a perna pra trás E a parte que a gente tá com a perna pra frente Essa aqui é a parte que a gente tá com a perna pra frente É bem facinho Vocês vão ver que é super fácil Gente, eu soltei meu cabelo Bom, então ó Carreguei aqui os dois vídeos Demorou um pouquinho Aí o que que eu faço? Eu vou pegar aqui, tem dois vídeos Tem esse com a parte de trás, tá vendo? E tem da parte da frente Todos gravados no mesmo momento Eu só peguei e cortei Eu vou pegar o segundo vídeo Tanto faz E vou jogar aqui pra cima Vou arrastar direitinho Pra ficar aqui em cima certinho Tá meio fora do tempo Então eu vou cortar aqui a perna Pronto, pra eles acabarem juntos Aí o que que eu faço? Eu clico no vídeo que tá em cima Que ele tá como se fosse espelhado Eu não sei nem se é espelhado o que fala E venho aqui nesse mask Eu não sei como que vai tá em português Ou todas as versões são em inglês Não sei Bom, então enfim Eu venho aqui nesse mask Que é esse quadradinho Cortado no meio E você tem a opção linear Olha só Vocês tão vendo o que que isso faz? Isso pega, ó E corta o vídeo Dando a ilusão de que tá ao contrário Na verdade o que que ele faz? Ele pega a parte de cada vídeo Ou a parte de cima Ou a parte de baixo E cancela a outra parte do vídeo Então ele vai pegar a parte que você quer usar Por exemplo Do vídeo de baixo Eu quero usar a perna Do vídeo de cima Eu quero usar a roupa Então é isso que esse aplicativo faz E aí fica assim, ó Só que aí vocês tão vendo que tem uma marcação Aqui Que está estranha na blusa Isso aqui é uma coisa difícil demais de tirar Então você pega, clica aqui no linear Clica na foto E vai fazendo isso aqui, ó Vocês vão ver que isso aqui É como se fosse um blur Ele dá tipo que uma embaçada Então ele dá meio que uma enganada, sabe? Então assim Nesse vídeo aqui não vai ficar bom Porque eu estou fazendo com a minha cara Mas Ele é assim, ó Por exemplo Sem blur nenhum Fica Uma lista gigantesca Super visível Tá vendo? Ó Tá muito visível A lista ali na blusa Pra minha Meu bumbum Quando eu pego Mais E faço esse processo aqui Ele deixa Mais embaçadinho Tá vendo? Olha Ficou menos Marcado Deu pra ver? Agora que eu vi que O bumbum de Guilherme Tá fora Então vamos fazer assim E aí vocês vão ajeitando, gente Você pode subir Só uma parte Descer outra parte Bom Vou deixar assim Ficou assim, ó Assim Ficou bem melhor do que antes Tá vendo? Como que eu coloco a música Nesse aplicativo? Eu pego um vídeo Que já tenha essa música Por exemplo Eu vou pegar o meu vídeo Que já foi gravado Com essa música E Venho aqui em áudio Um link Deve estar a desconectar Deslincar E pego esse áudio E arrasto Pros vídeos Aí venho aqui Deleto essa parte E ficou assim O resultado final E é isso, gente Aí você clica aqui Em exportar Bota aqui Até 4K Fotos E o seu vídeo Tá pronto Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de comentar Aqui pra mim O que você achou Do tutorial Se você achou fácil Se achou difícil Não esquece de me seguir Nas minhas redes sociais Um beijo Pra todos vocês E tchau Tchau